Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta, se você é novo ou nova por aqui. Eu sou Angélica, sou terapeuta floral, também sou taróloga e se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você 10 coisas que eu faço quando eu me sinto triste. Bom, no vídeo anterior, que é esse aqui sobre o arquétipo do Falcão, eu comentei com vocês que eu passei por uma fase de tristeza, de uma raiva que depois se transformou em tristeza. E como eu fiz para eu sair desse redemoinho de sentimentos que estavam me deixando bem para baixo, bem mal. Então, quais foram os passos que eu sempre faço quando eu me vejo nessa situação? A primeira coisa que a gente precisa entender, acima de tudo, quando a gente está lidando com um sentimento de tristeza, por exemplo, é a gente entender que isso faz parte da vida, né? Que nem sempre a gente vai conseguir o tempo todo estar numa excelente vibração. Às vezes acontece da gente ser uma pessoa mais sensível e até receber vibrações externas, por exemplo, de acontecimentos externos. Então, a gente vem aí num momento delicado da história, então, a gente, praticamente a gente participa, por exemplo, de uma guerra em tempo real, né? A gente fica ali vendo fotos e vídeos no Instagram, no YouTube e aquele monte de informação. Então, se a gente é uma pessoa que tem mais sensibilidade, a gente acaba também pegando essa vibração, então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E tem as nossas próprias questões do dia a dia, as questões que a gente precisa lidar. E o que acontece muito? É muito comum que a gente entre numa energia de duas cartas de tarô que eu trouxe aqui, que é o cinco de copas, que é essa carta aqui, né? Que fala sobre tristeza, você está perdendo alguma coisa e você não está conseguindo olhar para o lado bom da sua vida, né? Que é uma carta que fala muito sobre até uma, sabe? Aquela depressão que chega, aquela tristeza mais profunda, né? O cinco de copas remete isso. E também o nove de espadas, que são aqueles pensamentos que nos atormentam, que não nos deixam dormir e a gente vai se afundando cada vez mais nesses sentimentos, né? Então, eu estava bem na energia, eu acho que mais até do cinco de copas do que do nove de copas, né? E isso foi levantando um alerta em mim de que eu precisava fazer alguma coisa e eu vou compartilhar com você o que eu fiz. Lembrando que é sempre importante a gente avaliar a profundidade dessa tristeza que a gente está sentindo, porque muitas vezes esses passos que eu vou falar com vocês aqui, ele vem depois, por exemplo, de um tratamento médico para algumas pessoas, né? No meu caso não, né? Porque foi uma fase, foi momentânea, mas para algumas pessoas isso é mais, perdura por mais tempo, né? Então, é preciso muitas vezes procurar ajuda de um médico psiquiatra ou de um profissional de psicologia, por exemplo, de psicanálise para entender o que está acontecendo mais profundamente, tá bom? Bom, mas se você está passando por uma fase de tristeza, lembrando que ela faz parte da vida, tá? É comum isso acontecer. A primeira coisa que você pode fazer, que eu fiz, é você sentir, entender e procurar ajuda. O que seria isso? Sentir, né? O que eu estou sentindo nesse momento? Deixar vir. Se tiver com vontade de chorar, chorar. Entender o porquê que aquilo está acontecendo, tá? Às vezes, você começou com uma fase de mais tristeza porque você começou a se comparar demais e achar que a sua vida é ruim e aí entra numa fase de frustração, isso traz tristeza. No meu caso, aconteceu por frustração, raiva. Eu estava com muita, muita raiva, gente. E aí, eu não sei, assim, o movimento que aconteceu, mas eu acabei indo para uma tristeza, advindo de frustração com raiva. Então, por isso que o motivo que causa o movimento dentro de mim não é o mesmo que causa em você, porque nós somos seres humanos diferentes. Por isso que é bom a gente parar para observar o que está causando essa onda de sentimentos em mim, né? A partir do meu autoconhecimento, do quanto eu me conheço, do quanto eu sei como eu funciono. Então, por exemplo, eu sei que ficar triste não faz parte da minha personalidade. Eu não fico triste, assim, muito tempo, né? Acontece de ficar triste, enfim, mas não é uma coisa, né, que acontece sempre a corriqueira. E aí, eu vi que tinha alguma coisa que estava errada. Então, é entender, é sentir, né? Sentir, observar aquele sentimento, entrar nesse sentimento, entender o que está acontecendo e procurar ajuda. No meu caso, por exemplo, eu também sou terapeuta e faço terapia. Então, eu fui para a minha terapia, eu conversei, eu expus as questões e só de falar, né, eu senti já aquele alívio tomando conta de mim. Então, é importante que você faça esses três passos para que você possa passar por essa fase com mais consciência e, inclusive, com mais segurança para não se deixar afundar cada vez mais, tá bom? A segunda coisa que eu faço é escrever e tirar, obviamente, o meu tarô. Vocês sabem que eu falo aqui no canal muito sobre escrita terapêutica, tem vários vídeos por aqui e é uma prática que eu faço diariamente na minha vida. E quando eu não estou bem, eu escrevo sobre o que eu estou sentindo. Eu até trouxe meu caderno aqui de escrita, teve um dia aqui que foi bem dia 16 de outubro de 2023. Então, eu escrevi como eu estou me sentindo e aí eu escrevi o porquê que eu estava me sentindo assim, o que que estava acontecendo. E aqui eu posso ler nesse trecho, né, eu não vou ler para vocês, obviamente, porque é pessoal, mas havia frustração, muita frustração acontecendo. Então, hoje, quando eu leio esse trecho que eu escrevi, foi muita frustração, que foi uma das causas que me levou à tristeza também. E aí, nas cartas do dia, eu tiro uma energia que ela é favorável, ela é a meu favor e uma energia que é desfavorável para mim. E eu lembro que nesse dia aqui eu escrevi, porque eu escrevo, né, eu te leio o cavaleiro de espadas como uma energia favorável para mim naquele dia e uma energia que estava desfavorável a mim, o seis de copas. Então, naquele dia, eu precisava ali agir com mais estratégia, focando no meu dia para realizar as coisas que eram importantes e não ficar olhando muito para trás, para as coisas que já foram, que não voltam mais, que é o seis de copas. Então, eu estava no misto de frustração com o passado e esquecendo de focar no meu objetivo. Então, por isso que eu gosto de escrever e tirar o tarot, para eu ir alinhando com o que é melhor para mim naquele dia. E aí, eu vou colocando as minhas ações de acordo com as cartas que eu tirei, lembrando delas durante o dia. Então, por isso que é importante você ter esse momento de escrever, de entender. Se você não tiver o tarot como eu tenho, você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar papeizinhos assim escrever o nome dos 22 arcanos, por exemplo, aí dobrar e sortear, tirar. Ah, tá, esse arcano significa isso. Vai lá no Google, procura, né, se você não tem o livro de tarot, se você não tem conhecimento, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso como apoio. Outra coisa também é você escrever afirmações positivas nesses papeizinhos. E assim que você terminar de escrever, você tirar uma afirmação de um dia, um conselho do dia para você. Você mesmo pode escrever, cortar os papéis, é até uma atividade relaxante que você pode fazer para você. E aí vai te ajudar bastante a complementar essa prática de escrita, tá? A terceira coisa que eu faço é me conectar com imagens, né, ou arquétipos. Bom, existem imagens que trazem uma sensação de mais felicidade para a gente. Então, você pode procurar imagens que você goste e colocar no fundo de tela do seu celular, assistir essa imagem, algum animal que você gosta, que você tem ressonância com eles. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, algumas cartas de tarot que podem funcionar como imagens que trazem alegria e esperança para a gente. Então, eu tenho aqui, ó, uma carta que eu estou me conectando, inclusive, neste momento, que é o sol, né? Então, a carta do sol para trazer alegria, sucesso, brilho do sol, para a gente voltar a ver as coisas bonitas, a iluminar a nossa vida para ter mais clareza de pensamento, tá? Você pode usar a carta do sol ou o arquétipo do sol. Uma outra carta aqui, ó, a estrela. Por quê? Para trazer para a gente essa informação de esperança, de confiança na espiritualidade, confiança na vida, né? Que ainda você tem que confiar, apesar de você estar se sentindo mal nesse momento. Uma outra carta que eu acho interessante é a roda da fortuna. Por quê? Para mostrar para a gente que está tudo bem, a vida tem altos e baixos. Se hoje você está aqui, amanhã você está aqui, tá? E isso vai girando, tá? Faz parte desse desenho que a vida faz, né? Como a vida se desenrola. Então, essas são imagens, arquétipos, que você pode utilizar nesse momento de tristeza para trazer à sua mente uma informação mais positiva. Eu faço isso, estou fazendo isso nesse momento, inclusive, né? Com o sol, né? E tem mais um também, que depois eu falo para vocês mais para frente. Mas melhorou muito, assim, a minha vibração. Senti mais leveza, mais clareza. Acho que está ajudando bastante, tá bom? Uma outra questão que você pode trabalhar aqui, a número quatro, é se conectar com Deus e com a sua espiritualidade. Você pode fazer isso através de orações, indo a uma igreja. Eu, por exemplo, gosto de ir na igreja quando está vazia. Eu me lembro que eu estava voltando da minha terapia. Eu ainda não estava muito bem, já tinha descarregado um pouco, então tinha melhorado. Mas estava sentindo aquela sensação ainda de que eu precisava perguntar para Deus, né? E aí eu entrei na igreja, tinha umas senhoras arrumando a igreja para um casamento, né? Igreja católica. E aí eu sentei no banco e eu me lembro de ter falado assim, Deus, eu não sei mais o que fazer, né? Sozinha eu não consigo mais orientar a minha mente. Então, me ajuda, me inspira para que eu possa tomar ações inspiradas para melhorar essa situação para mim, porque eu não estou sabendo como organizar os meus pensamentos, eu não estou sabendo o que fazer. E aí eu saí da igreja e fui para casa, né? Vim para casa e eu senti que eu fui ficando mais leve, mais tranquila, né? Encontrando outras formas de vivenciar aquele momento de uma forma que não ia me trazer tanto prejuízo assim para a minha saúde emocional, tá? Então, eu acho legal se você puder fazer esse tipo de conexão com Deus, com a espiritualidade. Bom, a quinta coisa que eu faço é alinhamento de chakras. Bom, eu tenho curso de radiestesia, né? Então, esse aqui é o meu esquema, né? Que eu fiz mesmo para mim mesmo, né? E aí eu uso o pêndulo, vocês estão vendo aqui, e eu alinho os meus chakras. E nesse dia que eu estava muito mal, gente, eu estava com seis chakras desalinhados, né? A gente tem aqui o total de sete principais, o único que não estava desalinhado era o coronário. De resto, estavam todos desalinhados. Então, eu fui lá e fui alinhando com a radiestesia. O que você pode fazer se você não tem uma pessoa para fazer radiestesia para você, tá? Você pode ouvir o mantra dos chakras, tá? Praticar alinhamento de chakras aqui no YouTube, tudo é possível, tá? É só você encontrar o melhor caminho para você. Então, alinhar os chakras quando você está triste é muito importante. Eu diria que é até primordial para você equilibrar as suas energias. Bom, a próxima coisa que eu faço a sexta é assistir os meus vídeos favoritos. Eu tenho uma playlist aqui no YouTube que chama Lifestyle, onde eu coloco todos os vídeos que eu gosto de estilos de vida, a estética, assim, das pessoas fazendo coisas no dia a dia, mas de uma forma muito bonita. E eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo. Eu vou deixar um deles aqui na caixa de descrição para vocês verem. São vídeos relaxantes, sabe? A pessoa cozinha uma panqueca, uma coisa simples no dia a dia, mas sempre uma beleza. Eu gosto muito de assistir isso e eu acho que eleva muito a minha vibração. Então, eu sempre faço isso. Eu tenho uma playlist, tá? Ela é privada, né? É só minha, mas eu vou deixar um vídeo dela aqui, um ou dois para vocês verem, caso vocês se interessem. E aí você escolhe aquele tipo de vídeo que te dá uma sensação de bem-estar, de leveza, né? De beleza. Então, eu gosto desse estilo a estética e também gosto de vídeos de lifestyle, né? Que mostram as pessoas cozinhando, fazendo café da manhã, cuidando da casa, da família, mas de uma forma bela, delicada, tá? Então, isso faz bem para mim. Você precisa ver o que faz bem para você e ter essas ferramentas para te ajudar a melhorar o seu humor, tá bom? Bom, como sétima coisa que eu faço, eu ouço mantras. Eu coloco mantra o dia todo, quando eu não estou bem, até a minha vibração elevar. Nesse momento, eu tô ouvindo o mantra Sopur, né? Eu vou deixar ele aqui também na caixa de descrição para você, que é um mantra para mulheres curarem relações kármicas, né? Então, é muito legal. É o Sopur. Ele me dá uma calma excepcional. Eu gosto de ouvir o mantra também de Kali, né? O Jey Mata Kali, que eu vou deixar aqui também. Também gosto do Govinda, Govinda Hari. Tá, eu vou deixar para vocês os mantras que eu gosto aqui embaixo também, para vocês verem o que vocês gostam mais e que traz boas sensações para vocês. Então, eu ouço bastante, mas muito, muito mantra mesmo, quando eu estou triste e eu acho que melhora muito a minha vibração, tá? O que mais eu faço? Meditação e afirmação. Eu sempre procuro voltar com a meditação, porque geralmente quando eu começo a ficar muito triste, eu estou furando a minha prática de meditação. E aí eu percebo, eu paro, tipo, 10 dias, 15 dias, aí começa a ficar aquela vibe meio obscura, estranha. E aí eu falo, não, preciso voltar a meditar, preciso colocar isso na minha vida novamente, porque tá ficando esquisito o negócio aqui. Então, eu medito e faço afirmações positivas. Como eu faço as afirmações? É que eu não estou com meus papeizinhos aqui, eu deixei ali, mas eu escrevo em papeizinhos as afirmações, tá? Que eu quero, coisas que eu quero alcançar, eu escrevo no tempo presente, como se elas estivessem acontecendo com palavras positivas. E aí eu guardo comigo, levo comigo para o trabalho, coloco na minha mesa aqui e vou lendo essas afirmações durante o dia, tá? É muito importante que você leia ela sempre durante o dia, mesmo que seja de forma automática, para você reprogramar o seu subconsciente, tá? Então, eu faço isso, eu medito e faço as afirmações positivas. É uma coisa de bônus aqui também, eu gosto muito de assistir vídeo do Zabraham, né? Das palestras do Zabraham, porque eu acho que dá uma elevada na minha vibração. Eu vou deixar para vocês o canal também aqui que eu estou escutando nesse momento, que eu acho que ajuda bastante também a elevar a vibração e encontrar novas formas, né? De conduzir a sua vida e a sua jornada de uma maneira mais positiva. Bom, como 9, dica número 9, eu faço exercícios físicos. Exercícios físicos também me deixam muito mais positiva, me ajudam muito a elevar o meu humor, a minha vibração, então é algo que faz muito sentido para mim e que melhora muito o meu bem-estar. E quando eu paro de fazer, é algo que também ajuda a piorar. Eu lembro muito da minha terapêutica me falando, aquilo que te faz bem, você não deve tirar da sua rotina. E é isso, gente. Às vezes, alguma coisa está fazendo bem para a gente e a gente vai lá por preguiça ou por falta de tempo, a gente não pratica mais. Então, lembrem-se do conselho da minha terapeuta. O que é bom, jamais tire da sua rotina. Se você sente que te faz bem, tenta, nem que for um pouquinho de tempo, 15, 20 minutos, fazer isso sempre dentro da sua rotina, tá bom? E 10, né? A questão aí número 10, a dica número 10, eu tomo a minha fórmula floral, que está aqui. Então, eu fiz um outro floral para mim, porque eu achei que estava precisando, porque eu senti, no caso, que eu estava sentindo muito rancor, muita mágoa, frustrada e com raiva. E toda a minha tristeza vinha desses sentimentos. Então, por exemplo, às vezes eu posso falar para vocês assim, ah, você podia tomar um mustard para a tristeza, um gente, um de repente, uma sensação de que não está conseguindo ir para frente na vida. E aí, talvez, não vai fazer tanto efeito para você, vai melhorar, claro, sempre melhora um pouco. Mas, às vezes, ainda você vai carregar aquela sensação de peso, porque você precisa de um floral para raiva, por exemplo, para um roli. Por isso que é interessante, eu digo para vocês, né, eu falo aqui, ah, você toma esse floral para isso, né, tem lá no meu site também. Mas, se você puder passar numa terapia floral, ajuda muito, porque quando a gente olha para o que está causando aquele sentimento, é muito mais fácil escolher os florais, né, a gente consegue observar, ah, essa raiva está vindo de uma frustração, de um rancor, de uma mágoa, de um medo, né. Essa tristeza está vindo de uma sensação de validação. E aí, você coloca florais que vão trabalhar essa questão. Então, se você tiver interesse em fazer terapia floral, quiser ser aí um paciente terapia floral, entre em contato comigo, que vai ser um prazer poder te ajudar na sua jornada e melhorar a sua vida, assim como eu estou melhorando a minha com os florais de barco, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham apreciado as sugestões que eu dei e que vocês consigam aplicá-las na vida de vocês, para que vocês se tornem cada vez pessoas mais alinhadas, mais harmoniosas com os objetivos de vida de vocês. Lembrando que tristeza faz parte, a gente precisa observar a duração dessa tristeza e procurar ajuda correta, mas a gente também precisa e pode fazer alguns passos que vão nos ajudar a sair desse poço que a gente, algumas vezes, acaba se encontrando na vida. Então, é isso. Fique com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.